Uau! Eu nunca vi tanto colchão na minha vida! Quanto será que tem aqui? Dez! Demais! Tem muito mais do que isso! Experimentem, achem um que gostem! O que os idiotas aí estão fazendo? Um cartão de turma bem para o seu serigueijo. Para acompanhar o colchão novo. Ah, entendi. Estão paparicando o chefe para me prejudicar, hein? Eu não concordo com isso. Me dá o cartão aqui, vai! Tentendo me passar para trás, não é? Pronto, tá sem nada. Ei, você nem ajudou a pagar. Tá tudo bem. Desde que o seu serigueijo fique feliz. Oh, as minhas costas. Mais uma tentativa inútil de dormir no meu colchão empelotado. Oh, que estranho. O colchão me parece confortável como... manteiga. Como... Surpresa! Mal de incêndio! O quê? Vocês! Pelo olho azul da colchão, o que está fazendo no meu quarto? Nós percebemos que o senhor estava infeliz com o seu colchão velho e empelotado. E aí, eu sugeri te darmos um novo. Mas a ideia não foi sua. Então, onde é que está o meu antigo colchão? Não se preocupe, seu serigueijo. Cuidei disso pessoalmente também. Mandei levarem para o lixão. Todo o meu dinheiro estava naquele colchão. O quê? O senhor nunca ouviu falar em banco? Não! Seu serigueijo! Não! Fizemos um cartão pra você. Tem dinheiro nele? Não. Emergência. É grave, doutor. O seu serigueijo vai ficar bem? O seu serigueijo está num coma financeiro. Sua recuperação do dinheiro pode salvar sua vida. A culpa é do Bob Esponja. Dar um colchão novo para o seu serigueijo foi ideia dele. Eu sabia! Um momento aí. Esse cartão diz, foi tudo ideia minha. Abraços, Lula Volusco. Se o senhor serigueijo não sair dessa, você vai para a cadeia. Você que fez isso, calça quadrada. Se não pegar o colchão do seu serigueijo de volta do lixo, eu vou te matar. Eu vou te dar uma pequena ajuda. Puxa, ele se importa mesmo. Mas que lixão! Fechado. Temos que entrar, Lula Volusco. O seu serigueijo conta com a gente. Ei, Bob Esponja, não é aquele colchão logo ali? Beleza, Patrick, você encontrou... O quê? Onde? Cadê? Cadê? Logo ali, Lula Volusco, embaixo daquela minhoca sentinela gigante. Oh, é muito difícil. Essa não. Isso é horrível. O que foi, doutor? Esse homem não tem plano de saúde. Mas ele nunca vai ter condições de pagar esse quarto. Tem razão. Leve o paciente para o corredor. Urgente. Bom, é o colchão do seu serigueijo, com certeza. Vamos lá pegar. Tudo bem. Eis o plano. Vocês dois vão em silêncio lá, tiram o colchão debaixo da minhoca sentinela, sem acordar a minhoca. Por que não? Porque seria falta de educação, Patrick. Não tem nada pior que uma minhoca de lixão. Come vocês vivos. Ei, um minuto aí. O que é que você vai fazer? Ah, eu vou ficar com a parte mais importante. Eu vou ficar de olho para garantir a segurança de vocês. Valeu, amigão. É um prazer. Agora, vão andando. Não é uma beleza, Patrick. Dá pra ver tudo daqui de cima. Uau. O que estão fazendo, idiota? Olha, Patrick, acho que dá pra ver nossas casas daqui. Onde? Eu não consigo ver. Uau. Uau. De novo. O que fizeram, estúpidos? Lula Molusco, o que você está fazendo aí dentro? Era pra você ficar de olho. Ei, e você acordou a minhoca sentinela também. Eu não fiz isso. Vocês idiotas acordaram a... Minhoca. Uau. Eu não fiz isso. Mas me deixa de 씁ってる. Uau. Uau. E aí, é um crashou.